Bom, já que falamos de carnaval, você teve um samba-enredo, foi um dos compositores do samba-enredo da São Clemente no carnaval. Eu lembro até que quando, na época, eu vi nas redes sociais um comentário que vi a foto dos vários compositores e falaram que quanto homem branco hétero tem mais do que no governo Bolsonaro. E eu queria saber como é que você se sentiu nesse lugar e se em algum momento sentiu algum incômodo, algum estranhamento de estar nesse lugar do carnaval que é tão umbilicalmente ligado a comunidades cariocas. Sim, rolou em algum momento um pequeno desconforto, sim, porque eu me incomodo com isso e eu quero viver ambientes mais plurais. A nossa parceria, por outro lado, pensou nisso, nós refletimos sobre isso e a parceria esse ano, inclusive, mudou. Nós temos uma parceria um pouco mais plural dessa vez. Depois, já caminhamos nesse sentido. Como era o meu primeiro ano numa escola de samba, eu não tinha muito, assim, os mecanismos de formar a parceria. A parceria já estava formada e eu entrei na parceria. Mas eu acho que o mais importante ali é a gente fazer samba com amor. Outra coisa é que a São Clemente é a única escola da Zona Sul, é a escola pela qual eu torço. Então, eu também não posso sair do carnaval, entende? E não compor para a minha escola do coração é porque eu sou branco, porque eu sou hétero. Não, eu acho que não. Eu acho que sim, a gente tem que usar o nosso espaço para dividir. Então, a sua observação faz sentido. A gente recebeu algumas críticas, principalmente de alguns negros, dizendo, pô, o carnaval é um espaço tão negro, por que vocês não têm um negro na parceria? E nós fizemos uma mudança para esse ano. Enfim, ouvimos a crítica e acho que evoluímos. É curioso que a gente não terá carnaval esse ano, né? Não, a ironia é que não teremos o carnaval. Pois é, a gente não sabe ainda, né? Antônio, a Hélio, tinha um pedido. Não sabemos ainda. O carnaval pode ser que aconteça em maio, pode ser que aconteça só em 2021, a gente não sabe. O fato é que eu vou ser também carnavalesco da Botafogo Samba Clube. Nós vamos falar do João Saldanha e está aí um cara que, e como a voz do João Saldanha e a sua ousadia fazem falta, o seu enfrentamento, o João Sem Medo faz falta nos dias de hoje. Então, quando eu falo de carnaval, na verdade, eu fico tão alegre e tão feliz que eu acabo passando por cima das crises. E digo mais, acho que nós, homens brancos, héteros, investirmos no carnaval de coração, estarmos lá nos ensaios, estarmos lá aplaudindo os passistas, as passistas, toda a comunidade, todos os segmentos de uma escola de samba, valorizando o mundo do samba. Acho que é uma maneira de a gente chamar a atenção para esse mundo também. E da gente criar uma ponte entre mundos diferentes. E aí E aí E aí